O PEDESTÃO Bom, não tem muita coisa. O PEDESTÃO O PEDESTÃO O PEDESTÃO O PEDESTÃO O PEDESTÃO Oh, não! Pegou a pedra! A torre Está absorvendo a energia da pedra Está acontecendo algo Está se mexendo? Está sim! Sabe o que fazer? A pedra cumpriu seu papel O feitiço de Tide está se realizando O que vai acontecer? Não sei, Micho, mas depois daquela queda nada pode ser pior Opa! Não, isso aqui é bem pior Cuidado! Cuidado com a linha da guarda! Cuidado com a linha da guarda! Descubra! Cuidado com a linha da guarda! Cuidado com a linha da guarda! Ah, que bom que acabou! Onde estamos agora? Ah, parece ao Frank Na terror! Está baralho! Não, não! Ah, eu quero! Cuidado com ele! O que é isso? Ele está atacando mais uma vez! Não posso ainda! Solta! Vai com o apoiado! Viva! 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 O inimigo atacando! Que difícil. Aonde vai levar a gente depois? Eu não sei. Ah, não! É o de novo? Nossa, estão vindo! Ah, não! Ah! Ah! Vê se fica! Ah! 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 De novo! Vou ter um bait aqui! Ah! 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 Não! Eva! Ah! 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 Acho que já chega disso. Muspelheim. Isso não vai ser bom. O outro entrou ao mesmo tempo. Bem justo mesmo. O outro entrou ao mesmo tempo. 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 Agora que você disse, Ele não usaria. Já vimos essas runas antes. O outro entrou ao mesmo tempo. O outro entrou ao mesmo tempo. O outro entrou ao mesmo tempo. O outro entrou ao mesmo. O outro entrou ao mesmo tempo. A gente chegou tão longe, tem que ter um jeito. Olha, é só um chute. Mas por anos eu vi Sindri, às vezes Brock, espiando perto da montanha quando Odin vinha visitar. Eles podem saber de alguma coisa. Brock e Sindri. Oi, gente. Tem uma pergunta. Alguém sabe onde encontrar o outro olho do Mimir? Me desculpa. Na verdade, o Odin me pediu pra... Ele queria construir... Ele me mostrou, sabe... Recusei. Desculpa. Dá só uma licencinha. Bom, não serviu pra nada. Sabe, nessa mesma época, Odin apareceu me procurando pra construir uma estátua com algum compartimento secreto. Já que não era uma arma, e os Aesir são um bando de canalhas dos infernos, também achei melhor recusar. Mas sei que ele construiu assim mesmo. Qual era a estátua? É aquela do Thor, mostrando o saco pra todo mundo no lago. A estátua que a serpente engoliu. Desculpa por isso. Eu já tô melhor. Como a gente vai procurar dentro da cobra? Dentro? É melhor a gente perguntar o que a serpente do mundo acha disso. Bom, rapazes, não sei o que nos espera. Mas é melhor verificar se seus equipamentos estão prontos pro pior. Tudo o que precisarem fazer, façam agora. Seguindo velho, a trompa de novo. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Bebemos a estátua? Ah, ele acha que pode estar no estômago. E ele vai deixar vocês entrarem na boca dele para procurar. Ah, sério? É, bom. Ele não está muito afim também. Então, a gente vai fazer isso mesmo? Deixar a serpente nos engolir? Você não precisa ver junto. Bom, não vou ficar de fora. Você acha mesmo que é uma boa ideia? Não. Bom, rapazes, passei por muitos lugares estranhos, mas esse aqui é novo. É, também nunca estive na barriga de um gigante. E você, pai? Não, nunca nos tivesse tentado. Esse tipo de reação já devia ser esperado agora. Então, vamos nós. Vamos nós. Vamos nós. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O cheiro não é tão ruim quanto pensei. Lembra a cerveja de urso fermentando. Até que agradável. Você é estranho. Tem alguma coisa lá embaixo. Ai! A água queima um pouco aqui. Isso é água, né? Sim, a maior parte. Podemos atracar o barco aqui. Ali, o martelo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por ali. Por ali. Talvez se fosse mais perto. Não vai dar certo. Tem alguma coisa ali. Acho que não chegou nem perto. Mas é possível. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não alcançaremos a plataforma. Não alcançaremos a plataforma. Não alcançaremos a plataforma. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Mimir, sabe onde Odin escondeu seu olho? Não, não é como se eu enxergasse por ele. É, isso é um olho. É melhor enfiar na minha cabeça para guardar em segurança. Cuidado, devagar. Obrigado, cara. Estava com saudade do meu campo de visão. Que tal, Mimir? Bom, não posso dizer que me sinto completo, mas já é um começo. A Bifrost está intacta? Vai servir. Já temos tudo o que precisamos. Finalmente, vamos a Jotunheim. Nada vai impedir a gente. Rapazinho, é melhor não provocar o destino. Como a gente faz para sair? Vamos, Sinalista. Segure firme. O que está acontecendo? Bom, isso me deu um pouco de medo. Nossa presença está irritando o estômago de Jormungandr. Não. Tem algo errado. O que ele tem? É bem ruim. Que bom que acabou. Estão atacando ele? O que é isso? Vamos rápido. Concordo, cara. Segure bem. Tente se equilibrar. O barco está virando. Eu vou. Eu seguro. Garoto. Garoto. Estou bem. Acho que estou ficando acostumado. O que houve com ele? A gente fez isso? Não. Outra coisa. O gigante morto. Por que a serpente nos deixaria aqui? Olha. Freya. Ela ainda é confiável. Né? Até temos certeza. Até temos certeza. Fique longe. A serpente do mundo? O que aconteceu? Pensamos que você saberia. Você está longe de casa. Estou procurando o meu filho. Estou procurando o meu filho. Vocês dois me ajudaram a ver melhor as coisas. Você não sabe onde ele está? Não. Mas os bosques e campos falam seu nome. Sei que ele está aqui em Midgard. Quando o viu por último? Faz tempo. Antes até de você nascer. Por que está tão longe de mim? O que foi? Aconteceu algo. Ali! Eu imaginei que se machucasse aquela cobra, acabaria atraindo vocês dois. Vocês têm ideia? Alguma ideia? Do que me custaram? Meu filho. Mãe. Eu estou aqui. Não fuja. Eu não vou sair daqui, mãe. Sei que continua com raiva. Sei que o que você sente não mudou. Mas eu quero... O quê? Como eu me sinto? Eu passei os últimos cem anos sonhando com esse momento. Eu ensaiei tudo o que eu queria te dizer. Cada palavra. Para você entender exatamente o que roubou de mim. Mas agora eu entendo. Eu percebi. Eu não preciso que você entenda nada. Eu não preciso mais de você. Para trás, Kratos. Você não tem a ver. Esse caminho... Esse caminho... Vingança... Não vai te trazer paz. Paz. Eu sei. Você... Depois eu cuido de você. A família primeiro. De novo. Você tem que ir. Por favor. Não. Ele vai me ouvir. Parem com essa luta. Você tem essa magia. Eu te odeio. Por que vocês dois se importam? Saiam da frente. Não. 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 Desculpe. Vocês são... Não vou machucar vocês. Mas parem com isso. Falei pra parar. Roo. É melhor... Você se virar, garoto. Não vai ser bonito. Não vou deixar você machucá-lo. Não, garoto. Certo. Pare. Não. Não. Atreus. Está sangrando. Respire, garoto. Respire. Não é... Meu sangue. O que é isso? Eu estou sentindo... Eu posso sentir tudo. Ele... Ficou vulnerável? Você não vai fazer isso. O que está acontecendo? A Freya quer matar a gente? Pode ouvir o vento. Estamos nos movendo. A flecha. Baldur acertou. O visco? Na alça não chava, sim. O visco feriu ele? Freya disse que era maligno. Ele não foi só ferido. Quebrou o feitiço. Ele pode morrer? Creio que sim. A memória está voltando. Agora ele se lembra. Ela está controlando aquela coisa? Fiquem fora disso. Eu posso falar com ele. Não, mulher. Não pode. Ele quer te matar. Você não pode me deter. Ninguém pode. Cadê ele? Ele pode me matar. Eu vou protegê-lo. Não vou deixá-lo morrer. Que comovente. Tudo isso vai acabar logo. Olhe isso. Eu nunca soube como isso era divertido. Mais! Mais! Eu quero mais! Creio! Deve seu filho e vá! Não podem se machucar! Incrível! Eu sinto! 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 Eu sinto tudo! Eu sinto tudo! Eu sinto tudo! Eu sinto tudo! Vai! Para! Garoto, o cristão! Atreus! Atreus! Aqui em cima! Tô bem! Eu estou ótimo! Nunca me senti tão vivo! Verde! Verde! Viva! 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 Incrível! É maravilhosa! Viva! 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 Quero mais! Não! Mãe! Eu vou te matar! Atreus! Fique longe do meu filho! Não precisa fazer isso! Ali! Empesa-o! Por favor! Já teve sofrimento demais! Cala a boca! Não! 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 Não cuidado! Antes de morrer, eu quero agradecer. Os dois! Vocês fizeram o que o pai de todos não conseguiu. Nunca me senti tão vivo. Que ironia, hein? O quê? Por que você não morre? Por que você não morre? Por favor, todo você não morre com isso! Por favor! Você tem que parar! Não precisa acabar desse jeito! O que você não morre com isso? Me ajude a vencer! Por favor! Você não vai me deter! É isso aí. Vá! Friar! Olha, tive uma ideia! Morteio! Garoto? Muito bem, garoto! Vai logo! Me mata! Para! Por favor! Está derrotado. Não é ameaça. Você não vai mais nos atacar. Você não vai tocar nela. Eu não preciso da sua proteção. Ah! Ah! Você não... Se aguenta... Não é, mãe? Não importa... O que... Eu fale... Ou faça... Você... Você... Fica... Se metendo... Na minha vida! Eu só queria proteger você. Eu... Cometi erros. Eu sei. Mas você está livre. Já tem o que queria. Tente me perdoar e nós podemos começar de novo. Não. 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 Não dá. Porque eu nunca vou te perdoar. Você tem que pagar... Por toda a vida que roubou de mim. Eu já... Paguei. Eu já paguei. Mas se só isso... Vai te deixar melhor... Se minha morte... Consertar tudo... Não vou te impedir. Eu sei. O quê? Não! Pai! Eu te amo. Eu te amo. Por quê? Por que você liga? Você podia ter ido embora! Eu sigo entender aqui. Devemos ser melhores que isso. Não! 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 Meu filho! Meu filhinho querido! Freya... Ele escolheu isso. Eu vou... Lançar... Toda... Agonia... Toda... Violação... Possível... Contra você. Eu vou... Exibir seu corpo frio... Em cada canto... De cada reino. E sua alma vai alimentar o que há de pior em réu! É a minha promessa! Ele salvou sua vida! Ele tirou tudo de mim! Ele tirou tudo! Você é só um monstro... Que espalha crueldade e fúria! Você nunca vai mudar! Então você não me conhece? Conheço bastante. E ele? Garoto! Escute bem. Sou de uma terra chamada Esparta. Fiz um trato com Deus em troca de minha alma. Matei muitos que mereciam. E muitos que não. Eu matei o meu pai. Então era o seu pai em réu. Ser um deus é assim? Isso sempre acaba assim? Filhos matando as mães? E os pais? Não. Somos os deuses que escolhemos ser. Não, teus espaçados. Quem eu fui... Você não será. Devemos ser melhores. Os vilões. Bom... Acho que somos os vilões agora. Aos olhos dela, sim. Mas não é ela que pode decidir isso. Vamos terminar a jornada enquanto ainda tenho forças. Eu não entendo. Sei que salvá-la era a coisa certa. Mas ela parecia tão maligna no fim. Maligna não. Matar o filho dela, rapaz. O filho. A morte de um filho não é fácil de superar. Mas ele ia matá-la. Ela morreria para que ele vivesse. Só um pai deveria isso. Você me deixaria te matar? Se você quiser se você quiser. Sim. Olha... Isso não foi fácil pra ninguém, cara. Mas aqui todo mundo concorda que foi a decisão certa. O mundo é um lugar melhor com a Freya. Ela... Só precisa de tempo. Vai se acalmar. De volta ao Templo de Tir. Pela última vez. Yotunhai nos espera. Por que Baldur falou aquelas coisas? Odin deve ter falado que se ele seguisse vocês a Yotunhai, acharia a cura. Deve ser mentira. Por que o Visco quebrou o feitiço? A magia e a Vanir é poderosa. Mas as regras são confusas e ambíguas. Deve fazer sentido pra uma bruxa. Mas é tudo tão trágico. Baldur foi o maior presente de Odin para a Freya. A única coisa que ela estimava desse casamento. Ela só queria poupá-lo da dor e poupar a si mesma da perda. Mas esses impulsos podem fazer bons pais tomarem decisões idiotas. Vocês vão entrar ou não? Lá vamos nós. Nem acredito que vamos ver os gigantes. Bom se as coisas acontecerem como planejado. Vá em frente. Ajuste pra Yotunhai e vamos pra lá. Provavelmente. Garoto. A cabeça. Prepare-se. Ah, é. Peguei. Tomara que isso não faça você explodir ou coisa assim. Não tinha pensado nisso. É melhor a gente conversar mais sobre isso. Não. Você vai ficar bem. Pronto. Agora, garoto. Devemos estar perto. Bom, o que estamos esperando? Acha que é longe? Vamos ver. Uma palavrinha só antes de continuar. Vocês não vão precisar de uma cabeça em decomposição estragando o momento. É melhor eu esperar aqui. Isso é entre você e o menino. Sim. Mas se alguém te encontrasse... Pelos peitos macios e perfeitos de Sif. Vocês conseguiram. Desculpa. A gente tinha que ver isso. Ah, não. Não, 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 não. Tá bom, droga. Tá bom. Cuide da cabeça até voltarmos. Eu consigo. Não, não consigo. Beleza? Pronto. Vamos. Vamos. Tem grandes planos pra você. Voltem logo. Por favor. Não fica se achando. Vai. Não, 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 não. Não Hill-LA. L嗎 vem daqui até antes. Não vai sair. Deixa mais Democratices na casa pra você Cuidado. Está negativo. Olha, são os dedos do gigante Tô vendo o pico mais alto Logo ali Chegamos Verdade O que tá fazendo? Não tenho mais nada a esconder Podemos ir? Falta até um pouco Groto Leviela Leviela Caroto Nada Só pensei ter ouvido vozes agora Oi, tem alguém aqui? Que lugar é esse? Todos devem ter vindo pra cá quando deixaram Midgard O que sobrou deles Odin e Thor Estragando tudo pra todo mundo Quem é o guardião? Quem é o guardião? Quem é o guardião? Quem é o guardião? Eu devia senti-los Mas não Esse lugar tá morto O que houve com eles? Por que a mamãe mandou a gente aqui? Uma pergunta é respondida e surgem mais duas Espera Vai Tinha algo acontecendo O seu machado É a mamãe Olha Ela tá discutindo com os gigantes Ela Conhecia os gigantes? Somos nós Quando conhecemos a serpente do mundo Mas como? E a nossa luta com o Baldur? Mas isso foi agora Espera Eles sabiam tudo o que ia acontecer O dragão na montanha O construtor Todas as gravuras Isso é a nossa história Não É a sua história Mas O que isso quer dizer? Que eu não era o único que tinha segredos Você não sabia Ela era uma giganta Eu sou um gigante Por que ela não contou? Ela nos mandou aqui Pra encontrar isso Mas Era só falar a verdade Sua mãe devia ter bons motivos Baldo Não foi enviado pra me achar Estava atrás dela o tempo todo Sem saber que eram só cinzas Se ela tinha um plano pra nós Eu confio Seja o que for Aliás Ela não errou até hoje Vamos lá A gente está tão perto do fim Sim Nós estamos Olha É da mamãe Ela esteve aqui Ela viu cada passo Antes que fosse dado Como se estivesse com a gente Protegendo Nos levando pra casa Vamos terminar isso De cobertes Especialmente É Eu Finja Certamente Não, não. Vamos fazer juntos. Filho. Filho. Amém. Eu não posso te ver onde você vai. Eu não posso te ver onde você vai. A Deus foi. Eu te amo, mãe. Os gigantes. Todos eles se foram. Não tem mais nada aqui. Vamos Bom Eu sei que a mamãe era giganta Então eu sou parte gigante e parte deusa E parte mortal Certo Acho que só não entendi uma coisa Meu nome na parede Os gigantes me chamavam de... Loki? Loki É o nome que sua mãe queria dar quando você nasceu Deve ter chamado você assim para o povo dela Mas por quê? Falamos disso outro dia Vamos para casa Acho que agora faz sentido Por que ela quis vir para cá Ficar com seu povo Mas ela sabia que estaria assim? Ela queria que a gente visse isso? Queria que a gente contasse? Ou guardasse segredo? Eu... Não sei O que a gente faz? Confio no que você decidir Ah Então... Por que quis me chamar de Atreus? Não deve ser por um deus Não Ele foi um soldado Um espartano Um grande guerreiro? Todos os espartanos são Treinamos desde o nascimento Nossa vida era disciplina, dever, batalha e morte A vida era cruel e nós a acolhíamos assim Mas Atreus de Esparta era diferente Ele sorria até nos piores momentos Ele era feliz Ele nos deu esperança De que mesmo sendo máquinas de guerra Ainda existia a humanidade em nós Bondade Quando ele precisou dar a vida em batalha Seu sacrifício salvou inúmeras pessoas E virou o jogo a nosso favor Eu o levei para casa com seu escudo E o enterrei com todas as honrarias espartanas Sua lembrança me confortou em tempos difíceis Uau! Você contou uma história boa O Mimir perdeu Se quiser ir para casa, eu entendo Mas aposto que tem valquírias corrompidas por aí para libertar Outras pessoas para ajudar Talvez a mamãe também tenha mandado a gente para cá por causa disso Bom, o que Atreus de Esparta faria? E o que o Noc faria? Que nome estranho Ainda bem que escolheram o seu Rapazes, como é bom ver vocês Acho que já enjoei de toda a simpatia dos anões O que aconteceu, Mimir? Eles tiraram medidas até demais E depois começaram a discutir por causa do clima Aonde quer que a gente te leve? Que tal até os confins de qualquer lugar Menos aqui Ainda bem que escolheram o seu 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 Antes de voltar a Midgard Preciso avisar Mais tempo se passou E a merda começou a cair Quando você matou o Baldur Se tornou outra coisa É um Pressag Pressagio, a chegada do inverno? Não um inverno, não um inverno qualquer Não um inverno qualquer Um grande inverno que dura três verões E quando acabar com o Baldur E quando acabar com essa E quando acabar com essa Começa a... Nagnarok De mais de menos Sim, né? Muita né? E depois o maldito fim do mundo Mais ou menos dessa ordem Outra profecia Não bicho, a profecia não espera que isso aconteça por uns cem invernos Você mudou alguma coisa A profecia não contava com você Tô falando É o Fimbo Winter Dá pra sentir no meu saco Esse é dos grandes Para com isso Você tá me deixando nervoso Uma hora teria que nevar Não é sua neve Você sabe disso É o fim dos tempos Como se atreve a me fazer Ser a voz da razão Gente É só um papo sobre o clima É uma ensinada, né? Ele quer dizer que o Fimbo Winter tá aí, galera O último inverno dos invernos Dá pra sentir no meu saco É A gente ouviu Se forem pra casa Tentem ser rápidos E também não morra Ou se não forem pra casa Mesma coisa E aí E aí Poxa, a Torre engoliu a pedra da unidade, né? Queria voar de novo. Sim, é uma pena mesmo. Tá, explica como Odin soube que íamos a Yotunhai antes da gente saber... Odin é muito inteligente. Quase tanto quanto pensa ser. E ele coleciona profecias. Se fala do futuro, ele põe na coleção. Isso ajuda a passar a ideia de que ele é uniciente. Mas o objetivo é ter controle. Controlar o futuro. Controlar o destino. Ele controlaria cada reino de cada terra, se pudesse. Ele quer eliminar qualquer possibilidade de resistência. Mesmo que você nunca tenha sido uma ameaça. Ele pode achar que no futuro vai ser. Ou seja, não importa como ele soube antes de vocês. O importante é que ele tinha razão. Finalmente em casa. Parece que faz um século. É meio gelada, mas depois de ter uma casca de árvore na bunda, já é um avanço. Hora de descansar. Vou dormir o inverno todo. Tá bom. Isso serve. Durma. Nem precisa pedir. O que foi isso? Seu arco. Quem é você? O que foi isso? Atreus, você está pronto? Tô, mas tive um sonho estranho. O Fimbulwinter ia acabar e o Thor veio atrás da gente, aqui em casa. Foi só um sonho. Mas era diferente. Parecia real. Parecia o futuro. Então vamos nos preocupar no futuro. Hoje, temos outras coisas a fazer. Venha. Tchau. Tchau.